Olá, criançada, tudo bom? Hoje, a Cláudia Zileide, com mais uma videoaula, vai falar sobre sílaba tônica. Mas o que quer dizer sílaba tônica? Toda palavra é uma sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Vamos lá? Aí vem, vocês sabem a diferença entre acento gráfico e acento tônico? Vamos conhecer agora, vamos ver a diferença que há entre esses dois acentos? Pois bem, o acento gráfico é quando em uma palavra ele recebe o acento, tanto cicoflexo quanto agudo. O acento cicoflexo, ao ser pronunciado, ele é pronunciado com um som mais fechado. Já o agudo, não. O som, ele sai mais aberto. Vamos ouvir o som de algumas palavras? Café, vovô. Observe a diferença em pronunciar a palavra café e vovô. A mesma coisa acontece com amável e você. Já o acento tônico, não. Também conhecido como prosódico. Por quê? Mesmo a palavra não tendo acento, ela possui uma sílaba mais forte. Então, é o caso de telefone, vó, casa e menino. Todas elas, observem, não tem acento. Porém, elas possuem a sílaba mais forte, como o caso de telefone. Fó, casa, cá, menino, ni. Certo? Vamos lá. Aí eu vou para a regra de acentuação. Toda palavra, oxítona, paroxítona e proparoxítona, elas possuem regras. Vamos conhecer as regras de cada uma delas? Tá. Classificação das palavras contra a tonicidade. Opsítona é quando a sílaba mais forte é a última. As paroxítonas, quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba mais forte da palavra for a antepenúltima sílaba. Aí eu tenho as regras, tanto para opsítona, para opsítonas e proparoxítonas. Observe que eu tenho algumas palavras que a terminação são diferenciadas. Um exemplo. Também. Acentua-se as palavras opsítonas e terminadas em N. Eu posso também utilizar tanto no singular como no plural, caso de parabéns. Parabéns. Acrescenta-se as palavras opsítonas e terminadas em N e S. Eu tenho outro exemplo. Chulé. Acentua-se as palavras opsítonas e terminadas em E. Certo? Agora vamos para uma outra regra. Que são as palavras proparoxítonas. As proparoxítonas só possuem uma única regra para todas elas. Que quer dizer o quê? Que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então acentua-se todas as palavras proparoxítonas. Porque são acentuadas na antiminúcia de uma sílaba. É o caso de máquina, quilômetro. Observe bem que todas são acentuadas. E por fim, as paroxítonas. As paroxítonas têm regras diferenciadas. Porque têm terminações também diferentes. Caráter. Termina em R. Aceitua-se as palavras paroxítonas e terminadas em R. Forum. Aceitua-se as palavras paroxítonas e terminadas em M. Outro exemplo. Bônus. Aceitua-se as palavras paroxítonas e terminadas em S. Certo? Aí nós vamos para um outro tema. Tchau. Tchau.